faça você mesmo loja de macarrão instantâneo carai os cara tem um tipo o shopping do macarrão carai a câmara bora olha nesse vídeo vai visitar a um lugar especial de macarrão instantâneo na tailândia a loja especial ó a então é aqui que os cara grava tem vários vídeos de mano desses assim fazendo macarrão que tem essa estante laranja aqui ó agora agora ele entregou tudo desmascarou todos é tudo aqui ó quem quiser fazer quem quer abrir um canal de macarrão como que é o nome do lugar union né union vai lá no union que aqui é o lugar de fazer vídeo macarrão no eu conheço algum aqui cup noodles cup noodles eu conheço esse eu conheço esse dói a língua esse é o da galinha do galinho do galinho dói a língua também aqui tem outro do galinho dói a língua que mais tem um que é horrível gente não vou achar mano se vocês verem um macarrão desses chamado chapaguete não prova é ruim é horrível não existe estudo de macarrão é verdade também tem esse detalhe né é o mesmo macarrão só muda a capa tá tem que seguir quatro passos para você negociar o macarrão escolhe o macarrão é bom né é o mínimo aí pega o que tu vai botar em cima do macarrão a paga e cozinha massa galera não tem um tom da monica aqui essa loja deve ser uma bosta E aí, Cojilolul? Se eu ia passar fome, receba. Papo. Pisa menos, Cojil. Pisa menos. Vai da Coreia do Sul. Aqui, ó. Achei o cidadão. Cadê? Isso aqui é Topoqui? Não é. É? É macarrão, né? Não faz sentido de Topoqui. Topoqui é uma comida maneira. Ó, daqui eu já comi. Esse. É massa, esse laranja. Esse aqui, rapaziada, tem que comer na maciota, tá? Esse aqui tem que comer na maciota. Que ele era um dos mais leves da pimenta e eu quase morri. Ele trancou minha garganta. Foi embaçado. Esse galinho aqui é miserável. Tem que tomar cuidado com esse galinho. E aqui tá o cidadão, ó. O tal do chapaguete. É esse aqui, ó. Horrível. Horrível. Né, o guri? É os guri. Já comi. Pensei errado a minha frase. Pensei errado a minha frase. Eu não comi nem... Eu não comi. O macarrão. Foi o macarrão. O macarrão. O macarrão, rapaziada. Mano, o macarrão aqui, ó. Não vou ler o chat. Não vou ler. Esse aqui é legalzinho. Esse aqui dói. E é isso. Não conheço mais nenhum. Não vou ler o chat. Conheço algum aqui? Não. Conheço algum aqui? Não. Eu já comi. O que é isso? Que bandeira é essa? Indonésia. Não, nenhum. Parece pacote de bolacha. Ah, irmão. Olha o tanto de macarrão que tem. Você vai pegar esse. Ah, mano. Tem que pegar o que tem a capa. O mais legal. Tem que pegar os macarrões com a capa mais bonita, mano. Que o macarrão é tudo igual. Você vai estar pagando pela capa. Pega a capa mais foda. Oh, presunto e queijo. Naruto. Poxa, balinhas finas. Ovo. Nossa, o ovo inteiro ali. O que é isso? Ih! Maconha marítima. O que é isso? Ringe hole. O que é um ring hole? Louvinha. Porque, né? Todo mundo tem mão pod. Mano, um ovo. Nossa, o cara botou um ovo. Só um ovo dentro do cesto. Tofu. Sai fora, mano. Sai fora. Ah, esse é bolinho de peixe. Bacon. Bacon eu acho massa. Tobico. Não conheço. O que é teu bico? Bubble tea. Tudo, tudo. Caramba. Mano, tem uma geladeira ali que tem Coca-Cola, Guaraná, tá ligado? Red Bull. Vai pegar chá. Não fecha o chá. Já digo aqui. Já deixo claro aqui. Não fecha o chá. Não fecha o chá. Do que ter que beber um chá. Ai, tá doente. Bebe o chá. Vou ficar doente. Ó, que bonitinho. 8 dólares. 8 vezes 5, 40. É, né? Acertei a tabuada. 40 reais. Por isso tudo aí. Acho que tá em dia. Tá em dia, não tá? Ó lá, é igualzinho. É um miojo. É um miojo Renata. É... Os caras tratam o temperinho do miojo igual o Chiba abre cartinha de Pokémon. Nossa, se fosse eu já ia ter aberto assim, ó. O pegado, o, o... O pacotinho do tempero e fazer assim, ó. Já ia tempero pra tudo que é. Volta aqui. Foda-se. Ó como é que tá limpinho. Os caras fazem tudo na maciota. Tá errado. Não é assim que come macarrão. O legal... Ó, o legal. Minha voz tá foda hoje. Vocês têm que entender, gente. Que o artista, ele não faz a obra pelo resultado. Mas sim pelo caminho. Entendeu? O que adianta você fazer um miojo lindo? Se o trajeto até ele foi horrível. Tem que sujar, mano. Tem que sujar. É verdade. O miojo da direita é... Nossa senhora. Vai passar fome. Ai, derrubou o plástico no tempero. Tá vendo? Tá vendo? Nu! Tá com o caldo quinoa aqui. Nossa, esse aqui passa a se desmanchar. Ó, vai ficar salgado. Roubou os dois bolinhos. Nossa, pegou todos os bolinhos pra ele. Não deixou nada pra namorada. Ela não vai... Ah, que nojo esse aqui, velho. Da esquerda. Não, esse aí é o bacon agora, né, pô? Esse aí é o bacon. Olha o dedo, mano. Tem tofu, caldo quinoa e macarrão. Pô, não botou... Ah, ficou esquisito. Nossa senhora. Olha, eu sou mais o meu... O meu turma da Mônica de churrasco, hein. Né, não? Pegar uma salsa de xixinha assadia, corta. Molho de tomate. Eu acho que era mais, hein. O bacon até ia, mas esses bolinhos aqui com forma. Esse tofu... Aham. Parece que tá cru. Aham. O que que é isso? Aham. Não sei o que é. Mas interessante, vai. Eu esqueci do ovo. Ah, tá cozido, guys. O ovo tá cozido, porra. Nossa, isso aí explica muita coisa. Eu tava olhando e falando, caralho, que que o ovo caiu branco? É que tá cozido, mano. Porra. Nossa, guys, guys. Nossa, ele não sabe nada que ele tá fazendo. Pega o meuzinho, turma da Mônica de galinha caipira. Pegou, pegou, pegou... Presta atenção no que o Mildão vai falar agora. Pega papel e caneta. Papel e caneta. Anota. Miojo, turma da Mônica, galinha... Galinha caipira. Pegou um ovinho. Fez um ovinho frito. Deixou tudo fritinho. As bordas. E a gema. Deixa meio molenga. Botou o ovo frito, assim, ó. Blau, em cima do miojo. Estourou a gema. Que a gema vai fazer assim, ó. Chua. Em cima do macarrão. Miojo, turma da Mônica. De galinha caipira. Mano... E, ó. Mano, liga a TV num Disney Channel agora e vá, pô. E come. Irmão... Poucas coisas vão te dar a experiência tão boa quanto isso aí. No fim das contas, o macarrão... Olha aqui, ó. O macarrão que era pequeno parece que ficou maior do que o que era grande. Parece que o outro encolheu. O que é isso? Aquelas bolinhas que se... Meu Deus. Eu não entendi o que que é ir... Até é alga marinha, né? Parece... É verdade. Esqueci. Tá, isso aí é massa. Isso aí é massa. Mas que tá feio, tá feio a apresentação. Assim. Não que o miojo que não faz em casa fica bonito ainda, mas com ovo frito todo pá, né? Mas... Mano, ó. Se esse... Se o cara não tivesse botado os dois bolinhos, ia tá massa. Macarrão com ovo bacon e uma alga. Era dentro. Só que ele botou esses dois bolinhos nada a ver. Ah, vai. Agora tá melhor. Será que é fome? Melhorou. Não sei por que melhorou pra mim a aparência. Também aqui, ó, mano. Colherzinha pra não se babar, mano. Todo mundo sabe que o miojo é pra você fazer, assim, ó. Pro miojo vir fazendo, assim, ó. Cheio de molho, assim, ó. Pra vir... Molho pra cabeça, pra camisa. Ó, não vai se sujar, irmão. Ah, não. Caralho. Tá, se fosse um chá. Se fosse um AST, tava na paz. Igual ela pegou. Ele pegou um bagulho de leite com macarrão e ovo. Nossa, tá adianta essa mina que vai ter que dormir com esse cara à noite. O que ele... O que vai tá potência nesse quarto? Os dois dormindo. Porra. E vai balançar ainda. Nossa, e tem gás no leite. É uma malipotência. É uma malipotência. Ah, não, mano. Isso aí eu não fecho, não. Olha. Parece que ele tá comendo uma borracha escolar. Ovinho no macarrão é nice. Não, mas agora tem que dar uma misturada. Mistura no macarrão isso aí. Isso, isso. O esperto, o esperto. Vocês estão vendo? Vocês perceberam o quanto o Nancy Bacon já tá se tremendo pra fazer os vídeos? É o colesterol dele que deve tá como? Explodindo já, né? Quantidade de desgraça que ele tem que comer pra fazer os vídeos. Olha a estabilidade dele segurando a colherzinha. Toma, 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 toma. Tem que dar uma segurada, Nancy Bacon. Nem o Corbucci come esse tanto que tu come. Ah, vai, o Tofu não tá tão, tão, tão mal, não, hein? Nossa, isso aí ficou feio. Nossa. Ai, que nojo. Ai, 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 ai. Essa bebida é amaldiçoada, meu Deus. Ó, é tão gostoso as bolinhas que ele não tomou nenhuma. Ai, meu Deus, ele pegou o galinho. Esse aqui é... Gente, esse galinho aqui é muita pimenta no miojo desse galinho, cara. Milho. Salsicha. E queijo. Matou a pau, Nancy Bacon. Finalmente, cara. Agora sim. Se fosse um Turma da Mônica, era mais insano ainda. Mas tá tudo bem. O do galinho é legal. Fode a pimenta. Salsicha. Não, pica a salsicha. Não, assim não. Assim não. Vai ser mó lambança depois pra comer, Nancy Bacon. Não me escuta nem um pouco, né? Aham, aham. Aham. Ô, bota um tempero aí pra ficar uma cor nesse macarrão. Ele tá muito antipático. Antipático não. Apático. Tá muito... Tá ligado? Preciso de um tchan. Não é? Meu Turma da Mônica é ruimzão? Ruizão é comer você, coi. Essa salsicha aí tinha que picar. Essa salsicha... Hum, agora bebe. Vai desperdiçar essa água aí. Cheia de proteína. Mozzarella. Nossa, caiu. Nossa. Olha o que... Olha o quanto que... Meu Deus. Agora que eu me toquei, cara. Que ele botou queijo no macarrão que já vem queijo. Amassa. Amassa muito. Ih! Parece os gororobas daqui de casa. Vai dizer que ninguém nunca fez um bagulho parecido de madrugada pra comer. Nu. Nu. Macarrão com queijo e salsicha. Parabéns. Parabéns, Dancibeco. Um milhinho só pra dizer que sim. Porque tem que ser saudável. Salsicha, ele nem encostou no salsicha. Opa. Tem queijo dentro da salsicha. Que isso? É muito queijo. Eu tô falando. Mano, vamos lá. Ele comeu outro bagulho lá. Com bacon, leite. E não sei o que. E gás. E agora ele tá comendo macarrão com queijo. E aí no macarrão com queijo ele adicionou queijo e tá comendo salsicha que tem queijo dentro. Eu não queria ser esposa desse cara, não. Massa, massa. Vou lá. Eu vou lá visitar. Achei legal. Aprovado a loja de macarrão do homem. Eu daria um 10. É um lugar legal. Gostei. E aí